E aí galera, beleza? Tudo bem? Por aqui DJ PC Matos, diretamente de Itaipuassu, Maricá, Rio de Janeiro. Diretamente aqui do seu restaurante Atlântico Beach House, olha que coisa linda. Daqui a pouco vai estar liberado para vocês frequentarem o melhor restaurante aqui de Maricá, galera. Beber aquela geladinha, aquele suquinho de laranja na beira da praia, hein? Olha só. Olha isso galera. E aí galera, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né? Deixe seu like, seu joinha e compartilhe com os amigos. Olha que coisa linda. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso restaurante Atlântico Beach House. Para quem não conhece ainda, é o antigo Bar Canal, galera. Aqui na rua, professor Cardoso de Menezes, antiga Rua 1, esquina com a beira-mar, na beira da praia, galera. Olha isso. Espero vocês aqui, hein? E vamos se inscrever no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos ao Atlântico Beach House, aqui em Itapuaçu, hein? Dia lindo hoje aqui em Itapuaçu, hein? Valeu, galera. Estamos sempre juntos, hein? Forte abraço a todos. Se inscreva no canal. Vamos compartilhar. Se inscreva no seu canal Excruis e Mente Cruel.